E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui novamente no nosso GTA 5 Online E galera, eu vou fazer a primeira e última equipe do Natal, a primeira e última equipe na neve Já tá todo mundo ali ó, com a toquinha do Papai Noel, inclusive eu tenho que colocar minha toquinha do Papai Noel gente Mas esse vídeo provavelmente tá saindo antes do Natal, então por isso que eu não coloquei a toquinha ainda do Papai Noel Mas eu vou colocar hein pessoal, o gorro aí de Natal E bom gente, hoje vamos fazer a primeira e última equipe da neve aí de 2019 Depois galera, só 2020, jogar últimas equipes na neve E galera, eu vou testar hoje a nova SUV do GTA, que é a Rebla GTS Eu ainda não tunei essa SUV, e comente aí pessoal, vocês gostaram que eu tunasse essa caminhonete? Olha que louca, eu ainda não tunei essa caminhonete porque foi uma loucura esse final do ano pra mim E bem na semana aí que saiu o update aqui no GTA, eu não consegui tunar todos os carros não gente Ih, mas ali nem vou arriscar pessoal, esquece Esquece! Mano, é muito escorregadio, né? A gente tá na neve E... Ai caraca E pelo menos agora a gente tá com uma caminhonete aqui Pra ficar um pouco mais estável Olha o kill! Se não pegou, mentiu! Boa Ah, peguei assistência Não meu parça Nossa, vai ser muito difícil galera, muito escorregadio, véi Vamos ver se eu consigo chegar no final, hein, do corredor Depois quando eu tiver com a BMX Então galera, explode o likezão T Um killzinho é meu, hein, de quebra Se ninguém vem aqui me roubar Olhei, 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 olhei Ai caraca, é muito escorregadio, mano A galera faz a festa A galera faz a festa, meu parça Porque esse carro é escorregadio demais O maluco roubou meu kill, que safadão E é isso pessoal Vai ter muitas últimas equipes na neve Agora aí que a neve chegou no GTA Caraca, todo mundo já morreu, mano Velho, será que eu vou conseguir chegar Mano, se eu chegar no final do corredor, véi Você é o cara mais bonito de todos, papai Eu não sei porque que a galera caiu tão rápido Nem a pau O maluco passou, gente, ou não? Ele tá ali, ó Nem a pau que ele passou, velho Olha só ali lá em cima Sujou, galera, sujou Mas também essa caminhete não ajuda Eu pensei que essa caminhete aqui ia ajudar um pouquinho, galera Pensei que ia ajudar Nossa, tem uma Mano, tem uma trilha De SUV nova ali no corredor Depois vamos ver quando a gente passar com a bicicleta em cima Então pessoal, capricha e joinha E assim que chegar a próxima rodada eu já volto Primeira batalha de SUV nova na neve do ano Então, let's go BMX vs Rebla GTS Nova SUV É escorregadia demais Mesmo na neve Pensei que não ia ser tão escorregadia assim não Nossa, já rolou mitado na neve, hein, galera Vou falar pra vocês Calma, galera Vocês podem ir antes Eu deixo, tá ligado? Eu deixo vocês ir antes Que os apressadinhos Morrem cedo, galera Os apressadinhos morrem cedo Eu não sei porque que todo mundo caiu Tipo, rapidão, mano Antes Ó, ali tá Olha só ali, pessoal Olha embaixo A galera tá naquela casinha Já tá tudo aglomerado, já Eu não vou ter espaço Pra chegar ali Nossa, tem um carro que invadiu a base, mano O corredor Eu acho que chegou o momento de atacar Calma aí, meu parça Calma aí, meu parça Nossa, tá muito cheio, gente Eu não vou conseguir chegar ali Se eu for ali Não vai ter espaço pra mim, velho Não vai ter espaço pra eu ficar ali Agora vai Boa Boa, rapaziada Vai, meninão Vai que é tua Vai que é tua Pula Nossa, ele caiu Gente, o problema É que a galera não tá conseguindo pular dos obstáculos Meu amigo, gente Eu não vou avançar Porque tem umas cinco pessoas ali no fundo Como vocês conseguem ver, ó Olha isso Tem muita gente em cima daquela plataforma E aí eu vou tentar pular E eu vou enroscar neles, ó Aqui, ó Boa E agora, hein, clã E agora, hein, clã E agora, hein, clã Boa Encaixei no container Nice 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 Bom, vamos deixar o maluco ir antes, pessoal Aguenta, coração Essa batalha tá sendo absurda demais, papai Caraca, vai, mano Vai, 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 vai Vai que é tua, vai que é tua Vai que é tua, vai que é tua Ok, a gente tá lançando o bait do bait, galera Vai, meninão Caraca, mano Tamo nervoso Tamo nervoso Tamo nervoso Ai, caramba, vai, 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 vai- Essa batalha tá sendo emocionante ou não tá, papai? Caramba, mano. Que negócio louco, galera. Passamos ali em cima de sei lá quantos veículos. Vai que é tua, meu parça. Chapinha, vai que é tua. Eu vou deixar ele na frente, pessoal. Ele vai ser o cobaia. Só tá eu e ele vivo. E, gente, eu passei naqueles carros, pessoal. Naquela pilha, sei lá. Mano, que negócio louco. Nossa, agora esquece. Ó o maluco aqui, ó. Travadão. Boa. Não! Eu fui dar o pulo! Nem a pau! Bora lá? Próxima rodada. Partiu! Tô de volta, manos. Anote só o que eu vou falar aí, ó. Pegue já o papel aí que ainda tá na mão e anote só. Eu vou ainda, pessoal. Eu vou ainda. Dá uma mitadinha, hein? Eu vou tentar chegar no final do corredor. Eu vou tentar chegar lá no final do corredor. Eu gostei desse carro porque o teto solar dele é bem bacana. Teto solar gigante, né? Panorâmico e tal. Achei bem interessante. E bora lá, mano. Caramba! Eu rampei em cima daqueles carros. Tinha, sei lá, uns 10 carros. E aí depois é complicado porque só tava eu sozinho praticamente, galera. Tem que cuidar pra galera não voltar pra plataforma. Tem gente que cai e aí depois burla todo o corredor. E já, tipo, já vai lá na frente, tá ligado? Tem muita gente que faz isso. Tem que cuidar com essa galera, hein, mano? Nossa, o maluco voou, velho. Nossa, boa. O que? Eu não peguei o kill? Não pegou o kill? Mentiu? Tá. Já era, mano. Tem duas pessoas vivas. Tem um maluco aqui, inclusive. Tá tentando. Ih, ele pegou o carro, mano. Ah, não, velho. Ah, não, meu parça. Duvido você no X1 comigo. Duvido você no X1. 2 minutos eu usei sem perder a amizade. Eu duvido você no X1 comigo. 2 minutos eu sem perder a amizade. Aqui, ó. Ah, mas se eu cair a galera vai... Olha, ó. Duvido, ó. Você no X1 comigo. 2 minutos eu sem perder a amizade, meu parça. Porque o Lipão ficou com medão, mano. Ficou em choque. Ficou em choque. O maluco roubou, pegou o carro. Mas aí teve gente da minha equipe que foi lá e também... É... Os vacilão. Aí, ó. Naquele pique. Então, vencemos um round. Tá 2x1, galera. A equipe inimiga tá com dois pontos. A gente só tá com um ponto. Então, vamos que vamos. Mais um round. Eu tô sentindo, pessoal. Assim, ó. Eu tô sentindo. Sabe que eu tô sentindo? Eu tô sentindo. Eu tô sentindo, mano. Que eu vou... Meu filho. Dá uma explodida no mapa, velho. Eu tô sentindo, meu parça. Eu tô sentindo. Olha, ainda bem que eu parei, mano. Aí, agora... Ô, louco! Chama que é nóis! Mano, caraca, o jumento da minha própria equipe me destruiu, velho. Aí, caraca. É nevinha, pessoal. É nevinha. Isso aí é problema da neve. Tem gente que cai e aí depois... Burla todo... Todo o corredor. E já, tipo... Já vai lá na frente, tá ligado? Tem muita gente que faz isso. Ô, louco! Meu amigo Charlie Brown. Mano, eu falei pra vocês, pessoal. Meu parça. O meu nome é Lipão. Meu sobrenome é... Ladrão, rapaz. Comente aqui embaixo. Bom demais da conta, galera. Chama! Agora chegou a minha vez de fazer a festa. Mano, pegar todos os kills, pessoal. Pegar todos os kills da partida. Pegar todos os kills da partida. Poucas ideias. Tem uma galera aqui embaixo. Caraca, mano. Tem uma galera que saiu do carro, velho. Ai, caraca. Tem mais gente pegando meus kills, velho. Corre, 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 corre. Meu Deus! Teve uma pessoa que pegou a moto também, velho. Como assim? Pessoa da equipe inimiga. Caraca, tem uma pessoa aqui embaixo, galera. Nossa, eu não explodi ela. Como assim? Boa. Deu um empurrão nela. Boa! Yes! Vencemos, gente! Ou seja, conseguimos empatar o jogo. A equipe inimiga estava com dois pontos de vantagem, né? E a gente conseguiu aí empatar naquele pique, naquele modelo. Vamos nessa, pessoal. Eu estava com saudade de fazer batalhas na neve. Afinal de contas, a gente faz batalhas na neve só uma vez por ano. Só que assim, gente. Eu... É uma relação de amor e ódio com a neve. Eu gosto da neve no primeiro dia, no segundo dia. Depois de uns dois dias, eu já fico de saco cheio já da neve. Mas vamos que vamos, rapaziada. Naquele pique, naquele modelo. Agora a gente precisa destruir todo mundo. O problema é que tem uns ladrão, mano. Tem uns ladrão, mano. Uns ladrãozinhos de merda. Tem uns ladrão que já vão lá no fundo, mano. Pegar o carro já, velho. Ainda bem que eles... Estão fazendo isso só agora na última rodada, né, mano? Porque... Se fosse antes... Eu vou... Eu vou matar todo mundo, mano. Que fica roubando. Vai pra mim. Vai pra cova. Com nós não tem essa daqui, não, meu parça. É a galera que não é do comando que faz essas loucuras. Nossa! Foi em cheio! Olha o de braudinho. O de braudinho. Olha o de braudinho. Olha o de braudinho. Olha o de braudinho. Ah, beleza. Pegou meu kill. Beleza, safadão. Boa, peguei o kill. Pelo menos um killzinho, né, pessoal? Pelo menos aquele killzinho. Aquele killzinho nice. Aquele killzinho nice tem que ter. Agora tem uma outra pessoa ali em cima. Meu, vai ser a maior reviravolta de todas se a gente vencer essa batalha. De dois pontos negativos a gente conseguiu vencer o game. Ah, moleque! Belo início, hein, pessoal? Belo início. Belo início aí de última equipe. Na neve. É? Nós! Vencemos o jogo! E, pessoal, foi essa daqui, nossa primeira batalha na neve. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas aí. Eu conto com vocês. Teve algumas cenas bem bonitas hoje, como aquela cena que eu pulei em cima dos carros. Teve um obstáculo bem legal aqui nessa batalha. E também quando eu acabei saindo do corredor, dei a volta e consegui ainda pegar a motinha opressor. Foi, ó. Show de bola! E é isso, pessoal. Tamo juntão. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui! Tchau, tchau! Deixa o joinha.